Sentir doer dentro do peito Começa em respirar mais forte, quero ter a sorte de alguém que ama E nunca deixo a existência, tenho paciência, posso esperar Te dar o beijo da certeza como beija-flor, beijo amor no ar Te dar o beijo da certeza como beija-flor, beijo amor no ar Tirar o doce dos seus lábios como abelha suga o mel da flor Sentir o sol queimar a terra quando cai a chuva, sobe o vapor E quando a nuvem vira água pra lavar a mágoa deste sonhador Aí pego a viola e canto pra secar o pranto do meu grande amor Aí pego a viola e canto pra secar o pranto do meu grande amor Tirar o doce dos seus lábios como abelha suga o mel da flor Sentir o sol queimar a terra quando cai a chuva, sobe o vapor E quando a nuvem vira água pra lavar a mágoa deste sonhador Aí pego a viola e canto pra secar o pranto do meu grande amor Aí pego a viola e canto pra secar o pranto do meu grande amor Eu pego a viola e canto pra secar o franto do meu bene value Eu pego a viola e canto pra secar o branto do meu grande amor Obrigado.